Não há, não há lugar igual aqui, a lua faz morada no sertão em que nasce. A partir de agora, no ar, cultura, música e diversão, programa Vozes do Sertão. Quando eu estiver longe de ti, ouça essa canção querida, que eu cantarei só pra você. És um pedacinho de minha vida, no rádio está tocando essa melodia. E a ti eu ofereço de coração, se eu estiver distante, recordarás. Daqueles doces momentos, terás saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre seu amor, querida. Se um dia nos separarmos, jamais me esquecerás, porque minha voz pra sempre ouvirá. Um bom dia do Vozes do Sertão. Alô galera, mais uma vez agradecendo a todos vocês, a sua casa, o seu trabalho, onde quer que você esteja, com a sua família, curtindo a TV Band Paulista aí, nessa audiência para mais de 280 cidades. O nosso muito obrigado e mais uma vez entrando aí na sua casa aí, com a permissão, com a graça de Deus, e trazendo moda sertaneja aí, de primeira qualidade pra vocês. Hoje tem convidado especial, tem uma duplaça com a gente aqui hoje. Num oferecimento especial de supermercados Piovani, são seis lojas na cidade de Novo Horizonte. A melhor qualidade, o menor preço e o melhor atendimento da cidade, você tem supermercados Piovani. Juntamente com a Quality Bull, a grife da carne. Alô meu amigo, minha amiga, você tá aí em casa e quer fazer um churrasco gourmet. Aquele churrasco assim, que não é mais no bambuzinho, não é mais no espetinho. É aquele que vem com aquele garfo, sabe, tá ligado? Pega na mão. Fiquei sabendo com voz do sertão, teve atendimento especial, né? Alô, Éder Gouveia, vamos abrir um espaço aqui no ar pra você colocar essa pérola meia-noite comprando carne. Não, faz isso não. Não, rapaz, pôr, não. Já tem um problema isso aí. Pena que a gente não possa nem dialogar. Se contaram, eu não acredito, hein? Pai Tibu, que hora é noite. Os nervos já tomaram conta e estão a flor da pele. Olha o que eu vim esse que vem aqui, ó. Olha. Vai. Vai. Eu quero você vender pele. Se você procura, não tenho paciência. Nem por aparência podemos fingir. Explode no peito. Amor. Os caras vieram buscar a carne. O que você lembra? Meia-noite. O valor do cidadão. Ele abriu. Você vai lembrar? Na hora que você chegar em casa, colocar no mais alto da geladeira. Aguenta, velho. Aguenta. Eu vou dirigindo, né? Quality.bull. Instagram, né? Como é que é o negócio? Isso aí, Instagram, arroba quality.bull. É, meu amigo, segue aí. Passaram o Pix lá pra você daquela cidade? Ô, rapaz. Chegou. Graças a Deus, meu amigo. Clube Autos, um clube de proteção, que você que tá procurando aí, proteção pro seu bruto, pro seu carro. Proteção é com a Clube Autos, proteção veicular, assim como o Voz do Sertão, assim como os nossos convidados que estão aqui hoje, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí, são patrocinados pela Clube Autos, são cobertura da Clube Autos, proteção veicular. Leite Amanhecer, aquele leite que tem aquela novidade, que é o leite condensado, é doce de leite. Isso aí é bom de pós-treino. Pós-treino? Você dá aquele treino pegado. Rapaz, na minha época era Whey. Não, é Whey misturado, você pode tomar tudo. Muito bom, cara, isso aí mesmo. Leite Amanhecer. Amanhecer. É isso aí. Pós-treino. E também Sonotec Instrumentos Musicais. Sonotec Instrumentos Musicais vem com a linha completa de Stringberg, Takamine, baterias de One. Obrigado, Norton. Obrigado a toda a galera de Presidente Prudente aí. Arroz seleto, o arroz mais soltinho do Brasil. Com ele, dona de casa, você faz aí aquele arroz gostoso pra sua família. E se tiver um churrasquinho, igual tem na casa do Rafael aqui de sexta-feira, sobra aquelas carnes, não é verdade? Você pega. Carreteiro neles. Panelinha, joga dentro. Carreteiro sem juízo. Boa. Só que não chama a gente, né? Não, isso aqui, rapaz. Faz parte. O fundo da casa deles, se você entrar com a botina suja, você toma um gancho. Toma gancho. Toma gancho. Não volta, vai ficar uma semana sem aparecer. E o sapato tudo limpo, tudo certinho, né, Ricardo? Maravilhoso. O sapato tem que passar antes de chegar lá. É, meu. Sorvetes Bambi. Alô, galera de Olímpia. Sorvetes Bambi, sabor e qualidade, gol de pão e biatino e, é claro, Guaraná Poti. Vamos mandar um abraço para a galera lá. Lozé Franzotti, toda a equipe aí da Poti. Roda o comercial da Poti aí, o nosso amigo Fernando Aguiar. Guaraná Poti, de roupinha nova na latinha para vocês, hein? É, gente. Roupinha nova, mas a fórmula é a mesma, o sabor também, né, Danilo? É, é isso aí, aquele sabor que você pode lembrar dos almoços do dia a dia com a sua família e aos domingos comendo aquela macarronada. Sabor de boas lembranças. Sabor de felicidade. Guaraná Poti. Quality Bull, a grife da carne. Carnes certificadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. Empórios, cervejas artesanais, massas, queijos e vinhos. Visite nossas redes sociais. Instagram, arroba quality.bull. Facebook, Quality Bull, atendimento pelo fone fixo, 3543-4888. WhatsApp, 99648-8662. Avenida da Saudade 19, Centro, Novo Horizonte, São Paulo. Quality Bull, qualidade para quem quer mais. Vozes do sertão diretamente aqui da telinha da Band, todos os sábados das 10h15 às 10h45 da manhã. Quando a Fórmula 1 não interrompe nós. É, mas a Fórmula 1 está gente boa agora. Está gente boa. Está ajeitando lá. Terminou aqui na telinha da Band nosso canal no YouTube. youtube.com.br Vozes do Sertão Oficial. Nosso Instagram, arroba Vozes do Sertão Oficial. Facebook, todo lugar tem Vozes do Sertão. Já acessa lá, deixa seu comentário, pede moda. Com certeza. Fala de que cidade está falando e manda um abraço para vocês aí. Vocês vão gostar demais. Participa aqui junto com a gente. Ah, falando em cidade, eu mando um abraço para Salles, que hoje nós vamos estar lá, hein? Eu ia lembrar disso aí agora. Já manda um abraço para toda a região de Salles e já convidaram, né, Ricardo? Hoje à noite estamos na praça aí. Você que está assistindo a gente aí, toda a região Sabino aí. Mais afastado ainda aí, Bauru, Marília. Pode encostar. Hoje tem 101 anos de fundação do município de Salles. Com Vozes do Sertão na praça aí. O Pautora, meu amigo. Festão. Do moderno ao modão. É nóis. Isso aí. Léo, Augusto e Eduardo. Obrigado por vocês, meninos. Bom demais. Bom demais. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade, viu? Vozes do Sertão. Bom dia para todo mundo aí, gente. Tamo junto. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Valeu, menino. O trabalho de vocês está muito legal, cara. A gente tem acompanhado. E assim, a história de vocês... Vocês são primos, me imagino que já tem um tempo já, essa dupla. E como é que começou tudo aí? Cara, começou tudo em 2011. Em 2011 a gente cantava... Na verdade o Du cantava numa igreja próxima à minha casa ali. O nome é Pastoral da Sobriedade, né? Dos dependentes químicos, né? Você tem uma ideia. Como é que é o destino? É, Du. Já começou te entregando, hein, velho? Não, antes não ia fazer a galera parar de beber hoje, né? Vai beber. Vai beber. Inverteu o jogo, inverteu o jogo, né? O importante é que... Cara, eu gostava muito de violão, gostava muito de tocar. Meu sonho, na verdade, era ser músico, né? Não era nem ser cantor no começo de tudo, né? E o Du morava em Sinop, naquela época. Eu acho que ele tentou formar várias duplas lá, né? Num vingô. E um certo dia eu postei um vídeo cantando. Na época era Orkut que tava em alta, né? Sim, rebentando, né? Postei um vídeo lá. Vocês já estão com uma erinha já também. Eu tô pensando em ser. O ciático já tava começando a sentir, já. Entregou isso, né? Já entregou. Começou bem, mas deslizou no fim, né? E aí, cara, eu fiz um cover lá cantando uma música. Ele viu, mandou uma mensagem pra mim. Ele falou, eu não sabia o que você canta, tal. E passou. Ainda nem tinha formado a dupla, ainda. Aí um certo dia ele convidou eu pra poder estar cantando na igreja com ele, né? E aí a igreja precisava fazer uma manutenção na época. Pintar a igreja, arrecadar dinheiros. Porque é tudo de forma independente. Também queria mandar um abraço pro Carlão, pro Azul. Ah, o trabalho da galera que é importante. Os fundadores da Pastoral, né? E a gente foi tocar numa festa junina, cara, pra poder arrecadar esse dinheiro e ficou até hoje. Pô, que massa, cara. E passou um cara de um boteco lá, na festa da Pastoral, inclusive. Sim. Esse é o cara, cara. Que era dono de um boteco, ele viu, deu dois lanches pra nós e foi tocar. Vambora, hein? E aí começou. Que massa, cara. A Bainóide também, né? Quanto tocamos a troca de cerveja, hein, cara? Nossa, até hoje. Até hoje. Até hoje. Hoje é que em casa eu tô... Tá no repertório. Tem alguma que, daquela época pra cá, cês tão sapecando ainda até hoje? Nossa, cara, vestido de seda, amargurado. Ué, os modão da vida. Página de amigos, te amar foi ilusão. Manda pra nós, mas... Manda pra galera aí, lenha. Ué, vamos fazer? Bora lá. Sapeca a bichinha aí, vamos lá. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outros deixasse vivendo E mais feliz Dizendo a ira Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muitos sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Lá com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui o peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Gente na mão Supermercados Piovani aí Roda comercial Há 40 anos oferecendo produtos com a maior qualidade E o menor preço para a sua família A rede de supermercados Piovani possui Cinco lojas Todas na cidade de Novo Horizonte Nas lojas Piovani tem tudo o que sua família precisa Em um só lugar Menor preço Maior qualidade Melhor atendimento da cidade Hum, que cheirinho bom É a nova linha de pão de queijo Biatino Aqui é Biatino a qualquer hora Pão de queijo Biatino combina com requeijão Presunto e queijo, manteiga E na sobremesa com doce de leite ou chocolate Ah, e tem dadinho de tapioca Biatino Para servir no Coffee Break e no Happy Hour E o novo palito 3 queijos que a criançada adora Biatino vem congelado É só assar e curtir o momento Biatino, nos melhores supermercados e conveniências Produtos com a qualidade Gold Pão É isso aí, de volta com o programa Vozes do Sertão Aqui hoje Com essa participação dos nossos amigos aí O pai do pão, hein, velho Bom demais, hein Rapaz, eu sou fã deles Eu acompanho ele direto Fico mandando coraçãozinho lá pra Isa Aliás, estivemos juntos no mesmo evento E a gente ficou prestando atenção Cara, cuidado com o repertório, cara Legal demais Bom demais Legal demais Fico muito feliz Muito bom, viu, cara Até, antes de emendar o papo aqui Tá prestando atenção Que eles colocam as músicas Os clássicos no meio do show deles também Sim, sim Que é bacana isso aí Isso é bom, né Você mexe com toda a classe de público, né É importante atingir todos os gostos Com certeza Aproveitar que vocês estão aqui hoje Fala um pouquinho pra gente Do trabalho que vocês gravaram no DVD Por sinal, muito bacana Parabéns E dos projetos futuros aí pra frente Como é que tá Tem música nova já saindo Conta um pouco pra turma aí Sim Cara, a ideia do Já Pode Eu Tá Cedo Tudo começou Por base dos modões, né Foi a nossa origem, né Sim E aí o Edu chegou numa conclusão Que a gente tocava muito modão A gente ficou conhecido aqui na região também Por cantar os modões Puxar aquela Brune Marrone Lá do Bego Sim E etc, né E a gente sentia a dificuldade De levar isso pro público online Que é a pessoa que não ia no nosso show Acompanhava a gente E a gente montou um repertório Tudo pensado nisso Pras pessoas que gostavam de ouvir a gente Daquela forma, né Bacana E o compositor, a cabeça do menino tá aí, ó É E aí a gente pegou das composições que a gente tinha Músicas que encaixam Com esse lado B da galera aí Essa pegada aí, né Então a gente mesclou Então a gente gravou o projeto Foi no ano passado A gente gravou lá em Ibirá No Capitão Barba Por sinal, muito bonita Top Muito bom, cara Gabriel, manda um abraço pro Gabriel Lá que deu uma força Ô Aguiar, coloca as imagens aí de fundo Pra gente já ir curtindo o trabalho E você que tá aí em casa Já procura aí na rede social Léo Augusto Eduardo aí Só tem um, né Só tem essa Eu acho que sim Só tem um Já pode estar cedo no nosso projeto Bom E foi um sucesso, Deus é Deus Abriu muitas portas pra gente A gente ficou muito feliz com o resultado E esse ano agora a gente já tá trabalhando o 12 por 1 A gente vai tá lançando agora Separadamente as músicas, as faixas Então vão ser 12 músicas autorais E 12 regravações também Bacana E onde a galera vai poder encontrar os Já tá disponível a primeira faixa Já tá disponível no YouTube, no Spotify Em todas as plataformas musicais O nome da música de trabalho aí Ô Desgreta Ô rapaz Tem uma história legal também essa música aí Composição de quem é essa aí? Essa é do Léo com alguns parceiros A gente participou de um evento lá Até mandar um abraço pro Zé André A Casa Daf Ele faz uma reunião com vários compositores A gente fez lá em Ribeirão E aí eles separam em grupos lá E a gente vai compor Bacana No grupo do Léo tinha uns mineiros lá Que eles falam muito desgreta lá E aí saiu essa moda aí E a gente resolveu gravar Uma sacada aí Legal Podemos rolar ela aí? Pode, pode Vai no pelo mesmo? Tô no décimo segundo dia sem você Doze tentativas diferentes pra esquecer Um ano inteiro junto que a gente ficou E que em apenas um minuto acabou Eu tô meio barqueado Com tanto bar eu vim parar no bar errado Com tanta gente eu dei de frente Com o meu passado Aí eu vi que eu sou Um mal esquecedor Nem doze garrafas na mesa Foi suficiente pra tirar da minha cabeça Um beijo que nunca mais a minha boca beija Oh, discreta Oh, discreta Oh, discreta Tá modão, bom de uma Bacana Cara, boa comercial, boa Vai pegar, hein, cara Já tá rolando nas redes aí? Já, cara E a ideia dessa música foi muito massa Quando a gente bolou lá Porque assim, o nosso projeto chama Doze por Um, né? Por que começou Doze por Um? Porque a gente teve a ideia de lançar A cada 15 dias A gente ia soltar uma música, né? Só que cada um mês A gente ia soltar uma música nossa Então ia ficar doze músicas por mês Então é doze por um, né? Perdão Uma música a cada um mês Então daria doze meses Uma música por mês Aí saiu Doze por Um E quando a gente tava indo na Casa Daf, né? No caminho, o Du falou assim Ele falou, cara, a gente precisava de uma música Falasse de Doze por Um Doze por Um E, cara, a gente tem meio que o pensamento é igual, né? Às vezes você vê, tá? Doze por Um, verdade e tal E passou, né? Quando a gente chegou lá na Casa Daf A gente foi juntar a roda com o pessoal lá A gente falou assim, ó Cada um põe uma ideia lá E vê qual que rola, né? E rolou Falei, ó Queria fazer uma música de Doze por Um Mas como assim Doze por Um? Ah, não sei Vê aí Doze traição Por um de amor Não sei Bola aí alguma coisa Vamos fazer E aí saiu Por isso que é Tô no décimo segundo dia sem você Doze tentativas Diferente pra esquecer Um ano inteiro junto com a gente ficou Aí saiu Doze por Um Então a música é baseada no... Bacana Boa, boa moda mesmo, cara É Mas antes de finalizar o bloco Vocês conhecem? Já ouviram falar num caboclo chamado Tchão, A Beia? Ai, meu Deus Nunca ouvi falar De vez em quando ele aparece aqui Pronta cada um, rapaz De vez em sempre ele tá aqui De vez em sempre ele tá aqui, né? Acho que a chuvinha deu uma atrasada nele, né? Deve ter certeza que ele vai ter alguma coisa pra contar isso aí, viu? Acho que a beia não voa na chuva, né? A beia não voa, fica com a asa pesada Chama ele lá Tchão, a beia Vem contar os causos do Tchão, os causos do Tchão, a beia pra nós Chega mais É, que bom, rapaz Vai ele aí, ó Vai ele aí Chegou, chegou, chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Gostando E, rapaz Pai, que aconteceu que você atrasou o expediente hoje? Chuva, né? Mas por quê? Rapaz Não, deixa eu, deixa eu Primeiro, deixa eu começar do começo Eu, agora eu tô, eu estou E, é, eu sou empreendedor agora Aliás, vocês querem pitar? Muito obrigado Não posso mais pitar no meu empreendimento Altamente inframável Meu Deus Eu comecei a fazer uns bichinhos de pelúcia Ai, vem, Maria Que vem Ai, ai Bichinho de pelúcia Aí, faz vaquinha Faz sapinho Faz vaquinha Faz macaquinho Faz pererequinha Faz tudo quanto é coisa Começou a chover Hoje foi dia de fazer perereca Aí, antes de vir Eu tive que pôr as perereca pra secar Que molhou tudo Ai, meu Deus do céu Perereca de pelúcia, gente Não vai pensar coisa Lógico Ainda bem Mas vocês sabem que eu venho de cavalo, né? Certo E aí, eu percebi que tava querendo começar a chover lá pro lado de casa Eu falei, bão, eu vou naquela reta ali Dei aquela olhada na nuve Vocês sentem alguma coisa diferente Quando vocês veem aquele baita no vão, assim? Nossa senhora Mas você sente, né? Os olhos ficam no viado Então Aí eu vi, eu falei assim, ó Se eu Porque eu sou bão de cálculo Bão demais Aí eu peguei, falei assim, ó Se eu for nessa linha reta aqui Se eu fazer assim, assim, assim Der tudo certo O trem não parar eu no meio do caminho Eu chego antes de moiar Chega aqui na tuia E o meu cavalo é ensinado, rapaz Meu cavalo é Daquele jeito Eu peguei e falei pra ele Falei, ó A linguagem que a gente fala Mas é encantador Você me adestrou Eu adestrei ele Eu sou encantador de cavalo, né? Certo Você é um cavalo também Eu sou encantador de cavalo Eu sou encantador de jumento Quando eu tô falando Vocês estão tudo parando Escutando eu Mas eu tô falando que você é jumento É por causa de outra coisa É por causa do relinchado É por causa do risco do gradeamento Que fica no chão a hora que anda, né? É daquele jeito Aí eu peguei Combinei com o cavalo Falei assim, ó Aí vai Velocidade X E tá na SEME O BDS Ele fez Tô pronto Fui Nós saímos de casa numa carreira Chegou aqui Ele tava só com a ponta do rabo moiada Que a chuva tava vindo E ele percebia, cara Ele firmava o golpe Chegou na frente seca E a aba do chapéu Que moeu um pouquinho atrás Mas moeu só Acho que é porque Dava que é refugada Ele não tem para-lama Não tem para-lama Mas cê deu tudo certo Aqui eu estou E daquele jeito E cês sabem que Cês sabem que diz que quando Tá chovendo É porque as autoridades celestiais São Pedro e sua turma Tá lavando as coisas lá no céu, né? Pedrão e sua turma É Tá lavando as coisas lá no céu Aí eu olho pra cima E eu falo assim Esse povo criou o mundo, né? O povo tão poderoso Faz chover, né? Não podia pôr um ralo mais decente Lá em cima, não? Que eles lavar a água Cai tudo aqui de nós Pelo amor de Deus Ele tá doido Mas é isso aí, meninos Meninas Cês tão bonitos, né? Rapaz, eu tava lembrando uma coisa A gente antes de você chegar aqui A gente tava trocando uma ideia aqui Sobre o futuro, né? Ah, o futuro é importante É importante, cara É, até eu falei Você chegou Deu uma interrompida Agora eu vou Vou continuar o papo aqui Ah, tá bom Ô, Rafael Aqui daqui 10 anos Mais ou menos Como é que você se vê? O que você pretende da tua avião? Como é que você quer? Mais 10 anos, né? Eu quero estar com 6 O Papo Marçal tem 4 aviões, né? Certo Eu quero estar com 6 Fazenda, gadaiada 24 horas, hein? 24 horas, ligado, né? Mas você vai ter piloto Ou você vai ser o seu próprio piloto? Porque eu vou conduzir o voo Junto com o piloto Pra tranquilizar os homens Pra tranquilizar a tripulação Tá certo Rapaz, eu tava pensando também Você falou de fazenda Eu gosto de fazenda É bom demais Eu queria estar daqui 10 anos Fazendeiro firme, forte Cheio que você olhar por cima Passar com o teu avião por cima O rei do gado E ver aquele monte de gado Vai parecer que o pasto tá pintado de branco É isso aí Você gosta de fazenda, mano? Eu gosto demais, rapaz E de inchada você não gosta? Não, inchada não Inchada ele gosta Aquela de cabo comprido Aquela inchada você não gosta Pra ficar na sombra, né? Aquela inchada Hoje eu tô maligno Ó, Danilo Ele é um cara que você gosta também Como é que você se vê Daqui uns 10 anos? A saúde, porque eu falo Que a coisa tá feia, viu? Saúde Saúde em primeiro lugar, né? É, menino É, menino É verdade, né? E as condições, né? Porque as condições Por que que acontece? É de que é saúde Saúde é ficho de pé, mano É difícil controlar a mulher da gente Vocês estão ligados, né? Entendi E daqui uns 10 anos Tem que ter saúde Pra estar firme Firme E aí liberar um cartão Na mão da mulher Pra talvez parar de encher o saco Você fala de dar um cartão preto Pra eles Aqueles breques Aqueles breques Mas assim Daqueles que tem aquela sala chique No aeroporto E aí Provavelmente assim Pra quem chega na concessionária Passa um HB20 Assim Assim Na hora Ah, eu penso que sim Você dá um cartão Pra ela fazer o que quer Pra comprar o que ela quiser Olha o que ela quiser E nem precisa falar nada, né Danilo? Você tem que pedir pra você Só chegar e gastar Não tem nem pedir pra você Porque agora tem que apertar a cinta Segura Segura Mas daqui 10 anos Tá poderoso Pra deixar a sua mulher Comprar tudo o que quiser Com o cartão Isso aí Generoso Sem freio Olha só Mas parabéns Que é bom pensar nos outros É bom, é bom isso aí E você, Tião Como é que você quer Pelo amor de Deus Como é que você tá aqui Daqui uns anos Não, eu tinha uns planos Pra daqui 10 anos Certo Mas diante das atuais circunstâncias Daqui 10 anos Eu quero ser mulher do Danilo Ah, velho Ai, meu Deus Ei, Tião Abinha Tião Abinha, gente O nosso trabalho de campo Garante uma dieta balanceada E conforto aos animais E isso se reflete diretamente Na qualidade do leite Agora o leite amanhecer Tem nova embalagem Com tampa rosca É mais praticidade Na hora de abrir Servir E fechar E as novidades Não param por aí A amanhecer acaba de lançar O doce de leite com cacau Receita inovadora no Brasil Tem também a versão tradicional E sem lactose Amanhecer Seu dia merece Desde 1967 A Sorvetes Bambi Leva felicidade Para a sua mesa Produção automatizada Com equipamentos modernos Presente em mais de 250 cidades Do Noroeste Paulista Colaboradores altamente qualificados Produtos feitos com excelência Sorvetes Bambi Delícia que alimenta Alô galera Nós somos o Vozes do Sertão Um recado muito especial Para você que está nos assistindo hoje É dizer que nós temos Uma companhia muito importante Nas nossas vidas Protegendo a nossa frota De veículos aqui A Clube Autos Um clube de proteção Proteção contra roubo Furto Danos contra terceiro E colisão E hoje galera Estamos aqui diretamente Da sede da Clube Autos Porque daqui a pouco A nossa equipe Sai para mais um show E olha só O nosso Brutão Protegido pela Clube Autos Também Clube Autos Um clube de proteção Para você Vozes do Sertão de Volta Que rapaz Eu estou achando Que esse programa está igual O Búfalo Fala Búfalo Bill Fala É um coicinho de porco Está muito rápido É curtinho Mas é bom É bom Mas é bom A gente fica contente Foi gostoso Foi gostoso Foi gostoso Para ficar me pegando mal Lá ele rapaz Lá ele rapaz Mas a gente quer agradecer O pessoal de casa Que acompanhou esse programa Maravilhoso Nesse dia de sábado E não esquece Se você gostou Já vai lá Corre no Youtube E assiste de novo Você falou que sábado de aleluia Nem os passarinhos canta Mas já passou das 10 Passou das 10 Já passou das 10 Estourou a aleluia já Já estourou Graças a Deus Já estourou a aleluia Já deu tudo certo Manda um abraço Para o padre Marcelão Da igreja Da Vila Celso Fui na missa de domingo De Ramos Coisa mais linda Bonita né Bonita demais Obrigado por tudo O trabalho que está fazendo Maravilhoso Você está igual Aqueles cometas Que passam também Eu vou mesmo Estou precisando de salvação Brincadeira Deus te abençoe Amém Agradecer aos meninos aí gente Obrigado viu A gente que agradece A gente que agradece Obrigado Sensacional Prazerza Deixa o site para a galera Bora Na hora Lá no site tem a agenda Tem as redes sociais Então fica a vontade lá www.laee.com.br Lá tem tudo a agenda Contato para show Tem tudo Lá tem tudo Chama nós Um bom dia para todo mundo aí Que sábado seja abençoado Para todos né Amém Com certeza A galera de Catanduva Aquele recado especial Dia 27 de abril Estaremos no tênis Com o sabadão Sertaneiro Se vocês não tiver Compromisso no dia 27 de abril Sábado Tem voz do sertão Lá no pub É uma noite dedicada Aos modão E as cachaças Vão com nós Vão com nós Você gosta né Um pouquinho Vamos fazer um modão Junto para encerrar Bora Sim Vamos lá Sol Na escolha de vocês aí Vamos lá de Sol maior Pega aí Deodoro e Sampaio Vai ficar bonito Boa Aí agora eu gostei Podemos chamar aqui Vamos lá Meu bem Eu queria Que você voltasse Ao menos Pra buscar Alguns objetos Que na despedida Você morreu Um batom Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto ele usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Vamos aqui Eu já aceito a luz Do meu quarto Quando vou deitar Porque no escuro Não vejo Espelho Seus olhos Chorando Não vou à cozinha Pra não ver Dois copos Fazinhos na mesa Fazendo me praga Tanta tristeza Na última noite Em que nós nos amamos Vestido de seda O seu manequim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto ele usou Eu também não passo De um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado No canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor